Boa noite a todas e a todos, principalmente eu gostaria de agradecer, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, vivendo esse lindo momento na cidade de Caxias, agradecer o prefeito Fábio, a secretária Amanda, eu tenho aberto as portas para que eu pudesse estar aqui hoje compartilhando esse momento juntamente com todos vocês, quero parabenizar também e em tempo agradecer ao secretário Léo Barata por nos proporcionar esse momento maravilhoso, esse momento maravilhoso.